Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, imprensa, internautas, telespectadores, acompanhem por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado, que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a sua população. Três assuntos abordaram um pequeno expediente. O primeiro deles, uma reunião que tivemos ontem com professores da cidade de Serrano do Maranhão. E fazer referência à professora Nazaré, que é presidente lá do sindicato, presidente da associação, que tem feito um excelente trabalho na cidade de Serrano do Maranhão em defesa dos professores e a nossa luta pelo pagamento dos precatórios, que seja feito o pagamento e seja utilizado para o pagamento dos professores. Então muitos professores aguardam esse pagamento, muitos professores já se aposentaram aguardando esse pagamento, muitos professores já morreram na expectativa de receber esse pagamento. E alguns prefeitos e alguns governadores dos estados afora, fazendo desvio desses recursos, fazendo desvio dessas verbas. Então estamos na luta para que os precatórios sejam feitos pagamentos para os professores do Estado do Maranhão. Então é uma reunião muito proveitosa, na tarde de ontem, virtual, com os professores da cidade de Serrano do Maranhão e professores de todos os municípios, contem com a nossa luta, o nosso apoio pelo pagamento dos precatórios. É uma luta permanente, é uma luta antiga e vamos retomar, muito embora esteja parado no STF, mas precisamos retomar e mobilizar o AD, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos, em defesa da educação, em defesa dos professores e do pagamento dos precatórios. Então parabéns aos professores Serrano do Maranhão, parabéns ao professor Nazaré, estamos juntos nessa luta pelo pagamento dos precatórios. Sr. Presidente, no último final de semana, no dia do trabalhador, no dia do trabalho, estivemos na cidade de Mirador, estivemos percorrendo a cidade de Mirador, de Colinas, Pastos Bons, e estivemos na cidade de Mirador, no povoado Riacho Grande. Tínhamos ido no mês de março, a pedida da população, a solicitação da população, com o nosso projeto Ouvindo Maranhão. E qual o objetivo da viagem? A população do povoado Riacho Grande, na cidade de Mirador, tem sido ameaçada. Nós já fizemos a denúncia, e ao sairmos no mês de março da cidade de Mirador, nós protocolamos ofício na Prefeitura, na Câmara Municipal, na Polícia Militar, na Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público, e também fizemos os mesmos ofícios em São Luís, para que tomem conhecimento das providências do que está acontecendo. A população da cidade de Mirador, no povoado Riacho Grande, está sendo ameaçada. Ameaçada por jagunços, por pistoleiros. O estado do Maranhão não é terra de jagunços, não é terra de pistoleiro. Tem que respeitar a lei. E essa população é uma população carente, uma população pobre, uma população de homens e de mulheres de bem. São lavradores, são trabalhadores rurais, que vivem da terra, plantando arroz, plantando milho, plantando feijão, plantando a mandioca, plantando a macaxeira, e vivem da substância da terra, sobrevivendo da terra. E é uma população que já vive lá há muito tempo. As casas são antigas. Tem um cemitério, a comprovação de tudo isso. Aí chega alguém querendo retirar na marra, na força, quer ter ligação política, quer ter ligação com fulano, com ciclano. Não vamos permitir. A população de Iacho Grande, a população de Iacho Grande e Mirador, não está sozinha. Estamos nessa luta e voltamos no final de semana. Fizemos uma nova visita, participamos de um almoço coletivo, e descobrimos mais irregularidades. Continuamos desmatando. Com autorização de quem? Com autorização do Ibama? Com autorização da Secretaria de Meio Ambiente? Estamos reformulando a denúncia para a Secretaria de Meio Ambiente, para o Ibama, para que fiscalize. Estão desmatando, estão destruindo a vegetação, sem autorização de ninguém cometendo o crime. Então a população do povoado Iacho Grande não está sozinha. Continuo na luta em defesa da população do povoado Iacho Grande. Que eu fui acolhido, que eu fui bem recebido. Lá é a minha terra, lá é o meu povo. E eu fui bem recebido. E pode ter certeza que vocês não estão sozinhos. Vamos continuar a luta. E fizemos ofício para todos os órgãos na cidade de Mirador, para que possam prestar os esclarecimentos, quais foram as medidas adotadas das denúncias que nós fizemos. Não vai haver derramamento de sangue. E se porventura alguém se prestar ao papel, o mínimo que seja, de mais uma vez amassar aquela população, pode ter certeza que não vai ficar impune. Não vai ficar impune. O Maranhão não é terra de jagunço, não é terra de pistoleiro. Respeite o Maranhão, respeite a cidade de Mirador, respeite as 90 famílias lá do povoado Iacho Grande. A nossa luta em defesa do povoado Iacho Grande. Senhor presidente, nós apresentamos um requerimento solicitando à bancada federal, tanto os senadores como os deputados federais, que dê apoio ao projeto de 30 horas e da valorização dos profissionais de saúde, especificamente da enfermagem. As 30 horas e o piso salarial. A nossa luta em defesa dos enfermeiros. Na Assembleia Legislativa, deputados estaduais, nós não temos como votar, mas temos como solicitar, nós temos como dar o nosso apoio, como alguns deputados já se prontificaram, já deram apoio. O nosso apoio incondicional à enfermagem. Enfermeiros, tele-enfermagem, auxiliares, recebam o nosso apoio incondicional. A nossa luta em defesa da categoria. Eu tenho muitos amigos na enfermagem. A exemplo da professora Lurdinha, Maria Lourdes Carvalho, uma das maiores enfermeiras do Estado do Maranhão. E é por você, professora Lurdinha. É por você, enfermeira Lurdinha. É por vocês, enfermeiros, técnico-enfermagens, auxiliar de enfermagens, a nossa luta em defesa de vocês. Pelas 30 horas e pelo piso salarial digno que seja aprovado no Brasil. Então, solicitamos aos senadores que deem apoio, que votem a favor, e aos 18 deputados federais que deem apoio, que votem a favor. Deputado Hélio, em defesa da saúde, em defesa dos profissionais de educação, em defesa dos enfermeiros, técnico-enfermagens, auxiliar de enfermagem no Estado do Maranhão. Contem com o nosso apoio, contem com a nossa luta e a nossa defesa incondicional. Viva a enfermagem, vivos os enfermeiros, técnico-enfermagem no Estado do Maranhão. Para mim, alguns deputados que também já se prontificaram, que deram o seu apoio. A exemplo, deputado César Pires, deputado Socorro, deputado Iglesio, deputados que já anunciaram o seu apoio e estamos juntos nessa luta em defesa da enfermagem no Estado do Maranhão. É o que tinha para o momento, senhor presidente, que Deus abençoe a todos, que Deus tenha as suas mãos poderosas no Estado do Maranhão e abençoe a todos os profissionais de saúde, em especial na manhã de hoje, aos nossos amigos da área da enfermagem. Enfermeiros, técnicos, auxiliares, aprovação das 30 horas e do piso salarial. Deputado Hélio, em defesa da enfermagem no Estado do Maranhão. É o que tinha para o momento, senhor presidente.